O Salmo 82 celebra a justiça proveniente daquele que é justo e todo-poderoso, apesar dos desafios da vida. O capítulo é dividido em três partes. Primeiro, a Assembleia Celestial. Segundo, a opressão e responsabilidade da autoridade derivada. E três, clamor pelo juízo divino. Todos os salmos refletem um contexto histórico específico, e alguns escritores conectam o capítulo aos últimos anos do período da regência do rei de Judá, Josafá. Josafá fora o sucessor do rei Asa. Sua história foi marcada pela quebra dos anúncios de enredo dos livros de reis, até que eles descrevem uma sucessão de reis maus. Assim, Josafá é descrito como um bom rei, tendo sua história descrita no começo como análoga à fidelidade do rei Davi. Aparentemente, um evento muito marcante na vida do rei foi enfatizado no Salmo 82, a cena da Assembleia Celestial. Em um movimento militar, Josafá se uniu a Cabe. Todavia, em algum momento, ele despertou para a necessidade de consultar o Senhor, através da manifestação profética. Micaías, profeta em Israel, teve uma visão que declarava o futuro fracasso de Israel. Logo, ele viu uma Assembleia Celestial que respondia aos dilemas terrestres imediatos. Essa cena parece ter impactado o salmista, pois o mesmo começa ressaltando a fonte de toda justiça e autoridade no universo, o Senhor e a proximidade entre o céu e a terra. A Assembleia Celeste é o pano de fundo das reformas e reavivamentos de Josafá e dos cristãos ao longo da história. A aliança militar se mostrou frágil entre Israel e Judá. Josafá retornou ferido espiritualmente, pois não se dispôs a seguir a ordem de Deus através do profeta Micaías. Todavia, ele não desanimou de seguir o Senhor. Ao chegar à sua terra, ele foi confortado por Jeú, decidindo estabelecer juízes para fortalecer a nação de Israel. A autoridade desses homens não deveria ser parcial ou oportunista, mas deveria ser derivada do Senhor, sendo um lembrete de sua finitude. O rei fora dúbio no episódio com Acabe. Por isso, os juízes careceriam de ser retos e não oprimir o povo. Assim, o Salmo termina ampliando o significado da presença de Deus na Assembleia, enfatizando a necessidade de juízes que reflitam a misericórdia e a correção celestiais. O último verso do capítulo é um clamor pela justiça que evoca o Senhor como assentado em seu santuário. Nada que esses líderes fizessem passaria desapercebido pelo Senhor, pois Ele é um juiz justo e o modelo de todos os líderes cristãos. A proximidade entre o céu e a terra significa também que Deus trará juízo sobre todos, inclusive sobre aqueles em posições de poder. Aquele que vê o mundo pelos olhos da fé, enxerga a vida espiritualmente e pode ter a certeza de que Deus está próximo de si. Igualmente, ele pode estar certo de que toda autoridade vem e depende de Deus e que tudo será trazido a juízo. Assim, vivamos com responsabilidade. Que o Senhor abençoe você e a sua família neste dia. Amém.